Ó galerinha, tamo em Viracopos aí Campinas Vamos pegar o A320 Rosa da Azul aí agora Uma decolagem, indo lá pra Porto Alegre Vamos pegar aí só a barriga dele Lá vem ele Tá com os motores desligados Como é que tá subindo? Parado, parado, parado Cê tá doido, que doideira Tá fazendo barulho aí Vai ser uma terra ali ó Da Goiânia Branquinha ali ó Antigo da Trip E seguinte né, tá decolando com os motores desligados E lá, cê vai economizar combustível Aqui tá lindão ó Galera, vamos pegar o A321 Neo De Campinas lá pra Fortaleza Vai sair ali na sua tela ali ó Já tá vindo lá ó Bandeirão Cuidado ali dentro Galera, vamos pegar um cargueiro da KLM aí ó Era nave de 20 anos aí ó Direto de Campinas aí ó Pra Buenos Aires aí 747 400 aí Vamos pegar ele agora ali ó E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, galera. Estamos aí de frente para o Hangar da Azul. Olha só. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, gente. Se inscreva no canal. E aí, gente. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.